Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje se confere mais aventuras de H111 Dessa vez, cara, eu tô testando a gravação com a Bandicam, eu usava o Deck Story, eu uso o Deck Story E dessa vez eu tô usando a Bandicam, cara, vamos ver no que que vai dar Eu nasci no servidor Another Day e estou em J4 E quero arrumar umas tretas, maluca, tretas Vamos ver o que que aconteceu aqui, cara, eu tô com uma arma, sem nada Uma lanterna Opa, uma sniper, caralho, velho, eu achei uma sniper, putz grila Vou pegar o álcool escuro pra ficar no grau Que isso, cara, eu tô achando muita arma no servidor Another Day, galera, muita arma Olha, outra sniper aqui Muita arma mesmo, muita arma mesmo Isso aqui é munição de 380 E eu não tenho espaço pra carregar essas armas todas agora, galera Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar tudo aqui que eu tenho Na sacolinha E rasgar e fazer a mochila, cara Tô ouvindo o player andando pra ir pra cá Espero que não seja gringo Com arma Espero que seja algum BR amigo E a chuva continua E não sei se vocês conseguem ouvir o barulho da chuva Tá atrapalhando aqui Ah, por que que não vai? Descobri o recipiente Ah, agora foi Eu tinha descoberto Ok, dá pra fazer mais uma bandagem Ok Ok, vamos lá pra cima, cara Tamo de Top Lindamente Top Olha quanto loot ali Puta que pariu Quanto loot ali no chão Acho que deu alguma treta por aqui Eu acabei de respawnar, cara Eu acabei de respawnar na treta É o que tudo indica Não sei se conta mais alguma arma aqui Só munição de 380 E uma munição de .45 Mas pra mim não me interessa A luvazinha Show de bola Tem player ali andando Tô ouvindo Posso ouvir o passo dele Posso ouvir o passo do player Espero que ele não esteja armado Ó, tá ali, ó Tem um correndo ali Hello, pimpolho BR Aham Porra, boa, cara Que bom que eu encontrei um BR Puta que pariu Opa, tem outro BR aqui E aí Fala aí, jubilau Beleza, cara Porra, cara Aí sim Puta que pariu Você que era gringo Não, eu falei Fudeu Fudeu, cara Eu falei Olha, tem uma sniper aqui pra você, cara Pega aqui Falei Os caras vindo aí Os caras vindo aí Onde, onde, onde Caralho, caralho, caralho Hello, hello Oi, eu tenho Oi, eu tenho Oi, eu tenho Oi, eu tenho Oi, oi, oi Como você está indo? Hello, Tunker Como você está, cara? Tudo bem Nós estamos muito amigáveis Então Eu estou amigáveis Eu estou amigáveis Eu posso confiar em você? Sim Eu posso confiar em você Você não pode confiar em ninguém, mas Tunker Você pode confiar em mim Eu posso confiar em você? Ok, oh, Gomi, essa é a minha luta O que? Obrigado 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 Chega aqui, BR Chega aqui, BR Chega aqui Eu? Eu? É, chega aqui Pega essa arma aqui pra você, cara Pega essa arma aqui pra você Tem mais sniper aqui Eu estou com uma AK e uma pistola Pimpolho Pega a arma pra você, Pimpolho Pega a sniper pra você, menino Pega a sniper pra você, menino Pega a sniper pra você, menino Tunker Você quer combater? Ou você é amigável? Amigável, amigável, cara Só amigável Ok, obrigado Muito obrigado, brother Uff Você me assustou Como porra, mano Você sabe o que? Vamos andar com os caras, então? O que vocês acham? Você me sentiu? Não, irmão Você não? Você quer matar os caras? Tunker Posso te perguntar algo? Ou Gomi, eu não sei Quem é quem? O que? Você é um parque? Não, nós apenas nos encontramos Sim, nós continuamos correndo Em um outro Gomi, Gomi Vem aqui, Tunker Vem aqui, por favor Vem aqui Eu não vou matar você Vem aqui, vem aqui Vem aqui Eu vou te casar Eu vou te casar Vem aqui Gomi Vamos lá, vamos lá Gomi Gomi E Tunker Você é suposto Estar juntos Por God Law Então Gomi, você quer ser Tunker Wife? Sim ou não? Onde ele está? Sim, Tunker Você quer ser Gomi Husband Forever Em sua vida H111? Claro Ok, então Gomi, press F6 Tem uma bala de Sniper Tem uma bala de Sniper F6 no Tunker Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Você é Você é um bom Maravilha Você é um bom Maravilha Maravilha Gomi É a sua turno Press F6 No Tunker O que? F6, Gomi Vamos ver se tem mais balas aqui dentro Já volto Oh, Gomi Oh, yeah Não, é para mim. Sim, ela é minha menina agora, rapaz. Sim, rapaz. Oh meu Deus. Ela me ama. Wow, Tanquer! Oh meu Deus! Você está armado! Você está armado cara. Mata esse gringo, oh meu Deus! Ela é minha menina agora rapaz. Ela é minha menina agora. Ela é minha menina agora rapaz! Atene ele! Atene ele! O cara tá gerando o gringo! Pega esse puto! Vem aqui, gringo! Vem aqui, gringo! Vem aqui, gringo! Vem aqui, gringo! Ei, gringo! Você está correndo da sua esposa! O que você está fazendo, gringo? Nas costas! Vem, gringo! Vem, cara! Tanker! Eu não quero que você morrer, cara! Vem, vamos ser amigos! Pesquei o cara, hein! Pesquei o cara! Caralho! Que sacanagem, velho! Peguei a mulher do cara, casei o cara, peguei a mulher dele e agora matei ele! Puta que pariu! Aqui, cara! Olha só! Eu vou te... Você... Eu vou te dar uma arma, cara! Eu quero que você fique com essa R15 aqui, ó! Pra você, tá? Toma aqui, tá aqui no chão! Manda cheio, manda cheio ali, velho! Achou o quê? Eu... Achei uma mochila aqui! Pega aqui! Tá todo mundo de mochila? Já tô! Pega a R15 aqui, cara! Pega a R15, Jubilau! Ou o Pimpolho! Qualquer um que quiser! Eu tô com a Kai e o... E a Sniper! Tá! Manda grupo aí, meu irmão! Manda grupo aí, por favor! Tem um player ali na água, hein, galera! Se liga, hein! Ali na frente de Ranchito, aqui, ó! Tem um player ali! Na nossa... Onde eu tô correndo? Na direção aqui, ó! Pegou a arma e... Ó! Ó! Tava ali! Não sei se tá na base... Tá... Tá em algum lugar ali... Filha da mãe! Tira! Ali, ali, ali! Atirando, atirando, atirando! Hello, meu... Hello, mano! Hello, mano! Tá peladinho, tá peladinho! Hello! Hello, meu amigo! Brasil! Brasil! Pô! Chega aí, tem amor aqui bem! O que é que tem que fazer? Brasil! Brasil! Brasil é o quê? Brasil é o quê? Beleza! Número um! Você quer viver? Você quer viver, mano? Brasil é o quê? Brasil é o quê? Ok, então... Repita! Repita! Oh, volta aí, Andarim! Ok, ok! Brasil... Brasil... É o melhor! O que? Brasil é o melhor! Brasil... Deixou agora três já tá pra bom! É o melhor! É o melhor! Tem? Oh, moleque, demorou! Tchau! Pegue aí, pegue aí! Calma aí, galera! Vou fazer o gringo... Vou fazer o gringo repetir uma parada aqui rapidinho! Vou fazer o gringo repetir uma parada aqui rapidinho! Eu não tenho nada! Nada! Major! Major! Você gosta da zoeira, né? Repita, por favor! Ok? Não cobre aí! Brasil! 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 É! Demorou! É... O... 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 Melhor! 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 E eu... Eu... Sou... Sou... Gay! Gay! Sim, Major! Onde você é, Major? Onde você é, Major? Eu sou do Canadá! Com esse acento? O que... Não me mentira! Não me mentira! Onde você é? Eu sou do Canadá! Eu sou do Canadá! Canadá! Eu não... Eu não... Eu não acredito em você, bitch! Repita! Newfoundland! Newfoundland, Canadá! Eu amo! Canadá! Eu amo! Brasil! Não! Não! Você não é do Canadá! Mas a gente não é do Canadá! Não! O que você está ali? Eu estava falando com um cara aqui. Aqui pra trás. Uma conversa bem... Ficante. Aqui, ó! Tá vendo? Tô, tô vendo Vamos pra cima, cara Vem pra cá Pra essas casas aqui de arranjito Calma aí, ele tá fazendo bala Tem mesinha aí? De bala? Tem Ah, então vou fazer bala de sniper A sniper é a melhor arma que tem, cara Pra mim Tipo, a 12 de perto é a melhor que tem Não tem comparação, né? Mas a sniper, cara Com essa mirazinha em terceira pessoa Você consegue atirar Tranquilamente De perto, de médio, de longe Em primeira pessoa Nunca consegui matar ninguém, mano Sério, cara? Ah, dá pra matar Sério, só em terceira pessoa Em terceira pessoa Eu já matei, acho que uns Três de uma Em seguida, assim, tá ligado? Eu vou Ah, sim Eu vou desmantelar essas balas de De 380 também, cara Pra poder fazer Bala de sniper é melhor 380 é muito fraquinha Qual arma que vocês mais gostam de jogar? Arma de fogo No H1E1 AK 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 o pistola 0.45 Opa, opa, opa Opa, zumbi 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 Mano, acho que eu vou dropar a minha sniper Vai dropar a sniper? Ah não, eu tenho três tiros dela Vou lançar a skin aqui Agora... Eu fiz minuição de 12, mano Entendi, entendi Bom, tô terminando aqui as... As... De fazer, rapidinho 30 segundos Deixa que eu vou na frente, eu tenho nove tiros de 12 Beleza Vou pegar umas... Blackberry aqui Vamos seguir esse air drop Pegar uma air drop, cara Vamos para a ranchida, cara Vamos para a ranchida Essa aqui também Essa aqui também Essa aqui também Todas as balas de scope Como é que faz aqui Vai, vai Beleza 308 9 balas Logo Beleza, cara Tem oito balas de... Cadê o... Snipe Show de bola, cara Tô aqui E aí, vambora? Alguém por acaso tem munição de... Magno? Não, né? Mas... Não, eu ia dar pra vocês, mas tudo bem Vamo... Vamo em frente, então? Vamo pra ranchida Cheguei, cheguei Bora aí, depois nós para em hambúrido pra comer Beleza Peguei umas Blackberry aqui, tô cheio de fome Cara, nas lixeiras das casas você encontra... Olha o zumbi embulgado Olha o zumbi embulgado aqui Yeah Zumbi... Caralho, pera aí rapidinho Zumbi Jesus Zumbi Jesus, cara Ele anda pelas águas Caralho Calma aí, cara Abaixa Agacha aqui, cara Aperta F12 aqui Pra esse zumbi Jesus Jesus voltou pra terra Só que voltou em forma de zumbi Tá um pouco diferente do que a gente costuma achar, né? Mas... Oh, zumbi sagrado Abençoe nosso caminho, zumbi sagrado Você que... Fica parado, vou tirar um print Você que sempre percorreu esse caminho Turbulento Você chegou do apocalipse e voltou pra nos salvar E ele não apaca, né, mano? Não, ele... Ele vem em paz Zumbi sagrado Você merece todo o nosso amor E... Uma flechada No cu Valeu Valeu, vambora Valeu, zumbi Fica aí contigo Zumbi Jesus Zumbi Jesus Zumbi Jesus De ranchito Eu pego, mas aí Se faz pouco tempo O item continuou aqui, entendeu? É... Meio... Antigamente não tava assim, né? Agora deu uma... Aqui, quem queria comida Vem cá, cara Tem muita comida aqui, ó Só pegar Tem mais alguém com fome aí? Não, valeu Não, não, agora não Cara, tem um zumbi bugadão ali, ó Tem um zumbi bugando ali no trailer, cara Eu não sei se é player ali Ou se é ele bugado, sabe? Tá vendo ali na frente? Tô vendo, tô vendo Pô, vamo pro mercado Ele tá vindo atrás de alguma coisa, cara Ele tá parado ali, tá bugando Ele tá indo e vindo Bora lá Tem nada aqui, cara Vamo pro mercadão de ranchito Encontrar mais alguma coisa Cuidado com a cabeça do pimpolho Essa chuva, né, cara Atrapalha muito O... O... O som do... Do jogo Sei lá É o efeito, né? Mas... Não tô me... Não tô me lembrando onde é que é isso, mano É pra cá, pra esquerda É só passar aquele pôs de gasolina ali Vamo direto, vamo direto, vamo direto Vamo direto Eu acho que tem player ali, cara Eu vi zumbi correndo, mas parando Vamo direto Cuida em cima dos prédios Opa, ó, 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 ó Só foi falar, treta Atiraram lá de cima De cima dos prédios Olha, tá atirando em mim Do morro Galera Cadê o cara? Cadê o puto? Cadê o puto? É snipe isso, hein? Lá da base Lá da base Entrei pra dentro dos prédios aqui Entrou no prédio? Vou morrer, mano Opa, tira aqui, tira aqui na esquerda Eu tô no mercadinho Morri, morri Puta, aonde? Morri aonde? Morri aonde? Da onde? Da base, da base Da base, da base Meu Deus É que deu Puta que pariu, cara Cadê o cara do prédio? Tá no prédio ainda, velho? Tô, tô, tô Uau, uau, jogaram granada Sai do prédio, cara Tô vendo o cara ali em cima Puta que pariu, ele tá ali em cima mirando Fica aí, distrai ele que eu vou tentar pegar ele Pega, pega ele Ele Vou tentar correr pra ele Vem, o cara tá ali em cima, cara Ele tá ali em cima mirando, parado Do morro, do morro? Na casa deles Da casa deles Filhos da puta Mas é no morro a casa? É no morro Vou tentar pegar ele daqui, cara Vou dar uma volta pra pegar ele daqui por trás Mano, eu tomei um tiro e fiquei com 10 de vida Eu parei pra usar o kit magic e tomei outro tiro Porra, é um zumbi, cara Bugado na casa deles Quer dizer, não sei, eu matei Só não sei se é zumbi ou se é player agora Que tava em cima da casa, da base deles Bizarro É uma grandona que tem uma rampa? É Cadê você, meu irmão? Cadê você? Tô em cima do prédio aqui, velho Não, sai do prédio, cara Mete pra daí que aí vai ser treta, certa? Se você ficar parado aí Eu acho que eu matei o cara, não tenho certeza Não, tô vendo o cara Tô vendo que tem um cara lá na base Então vamo pegar ele Vamo pegar ele Vamo pegar ele Eu vou subir no outro prédio Ele tá mirando pra mim aqui Eu vou subir no prédio Eu vou subir no prédio Eu vou subir no prédio No terraço do outro prédio Atrás do seu E pegar ele de sniper, cara Vamo lá A base dos caras Cê tá onde, velho? Ele tá mirando pra mim aqui Em que posição na casa Eu tô no prédio aqui Em que posição na casa que ele tá, mais ou menos? Ele tá perto da escadinha lá, mano É que é foda explicar, né? É, eu tô ligado Eu tô vendo uma escada ali Na base dele Ele tava metendo a cara ali em cima Cê não tá vendo meu microfone aqui? Tô, tô vendo Tô vendo sim O cara tava ali em cima Deixa eu tentar deitar aqui e ver Mas é foda Aqui não dá pra ver direito Não consigo ter visão, cara Tá muito... Ah, tem um player ali no... Ali! Tá ali, tá ali, tá ali No mercado Só que tem esse... Atrás de você Atrás de você Atrás de você no mercado Atrás de você no mercado Ali Aqui não dá pra me levantar, tá ali? Ah, embaixo de você Na tua direita Passando embaixo de você Tá armado, cara Tá de 12 Puta, meu, eu olhei o tiro nele Mano, esse pai Ele pegou o meu loot, mano Cê tá... Cê morreu no mercado? Não, não, não Ah, então não Seu loot tava onde, velhão? Só pra saber Cara, meu loot tava... Naquele primeiro pad A gente tomou o tiro, tá ligado? Pode criar Pode criar Pode criar Só tinha uma bala de... De sniper De sniper De sniper Vou tentar recuperar o teu loot, cara Vou lá pegar Tem um cara aqui no prédio Tem um cara aqui no prédio Colo pra cá, velho Pô, ele nasceu aqui, sei lá, velho Tu morreu, Jubilau? Tu morreu também? Morri Puta, morreram os três? Morri, morri tem Morreram os dois? Puta que pariu Caralho, velho Eu vou ter que... O cara de... Cole, ele tá sem capacete, mano Não, beleza Eu tô... Eu consegui pegar parte do teu loot Agora eu vou tentar matar outro cara Puta que pariu, velho Matou o amigo Tô... Já tô chegando aí, mano Tô no GT Sozinho agora, galera Vamo pra cima Foi o único sobrevivido de cara, caralho Mano, o cara é cuzão, velho Do nada... Acho que ele... Era aquele que você falou Você tava... Você tava no último andar? Ou tava em qual andar, cara? Ele tá no último andar Lá me lootando agora Último andar Porra, foda daqui que é mais baixo esse andar aqui Que merda, cara Sobe... Sobe lá, porra Sobe lá Ele tá... Foda que ele tá com uma doze, mano Fica esperto que ele vai descer Eu tô de doze também Eu tô de doze também Eu vou... Eu vou esperar na porta da... Do prédio Só não pode ter outro amigo Pra me matar também, caralho Ele é vesgo, mano Ele errou uns dois, três tiros Antes de me matar E eu tentando pegar a cara Matei o cara, velho Matei o cara, matei o cara Ele veio me caçar no outro prédio Filha da puta Matei ele O de doze você matei? É, matei O de doze É, mas isso mesmo Você não pode... Não, é tal de drill Tal de drill Quatro, dois, zero Então tem outro, cuidado Eita, cara É grupo É grupo Caralho Eu vou tentar pegar a loot do cara O foda... O foda é... Fica bem aqua aí O cara tava com muito item, velho Muito item O cara tinha muito item Tem outro play vindo aqui Tem outro play vindo aqui Tem outro play vindo aqui Puta que pariu Eu vou... Eu vou só aguardar aqui, cara Caralho Hacker Hacker Me matou pela... Ah, não, não Matou pela parede não, cara Ele matou pelo vidro Caralho Me matou pela janela, velho Ou é hacker Que porra, velho Me matou pela janela ou é hacker Acho que me matou pela janela, cara Tinha uma janela atrás de mim Com vidro Puta Mas o cara deu um headshot lindo Que eu morri com um tiro só Pô, foi uma treta insana, hein, cara Boa, boa treta Boa treta Boa treta Qual foi? Qual foi? EBR Mano, vamos lá pra igreja, sei lá Filho da mãe, cara Matou, é nóis Então é isso, meus amigos Espero que tenham gostado do vídeo hoje Se puder deixar seu curtir Compartilhar com seus amigos Se possível, favoritar Eu agradeço muito E não se esqueça De se inscrever no canal Pra continuar acompanhando a série de H11 De outros jogos Vem por aí Muito obrigado E um forte abraço Um por aí Um por aí Tira o lá fora, hein Ali dentro, ali dentro Ali dentro Todos os caras ali dentro Vou pegar esses gringos Cadê, cadê Tem mais player aqui Uhuuu Um por aí Vou fazer a limpa nesse prédio, porra Nada aqui Ah, meu Deus Hacker Vou rir pra Hacker, cara Que ridículo Barulho Ei Willy Time Mila para a câmera, cara Feliz ao seu Hark Oh, yeah, bitch.